Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 13 de julho. Passagem de ciclone extra-tropical volta a provocar transtornos no estado. Em Rio Grande, uma pessoa morreu atingida pela queda de uma árvore. No litoral norte, Vendaval destruiu estrutura da Festa do Peixe de Tramandaí. Na capital, postos de saúde fecharam e o nível do Guaíba chegou próximo às calçadas na Zona Sul. Em várias regiões, houve bloqueios de estradas. O governo gaúcho afirma que o evento climático foi extraordinário e atingiu todo o Rio Grande do Sul. O ciclone extra-tropical que atingiu o Rio Grande do Sul já se deslocou para o oceano, mas novamente deixou um rastro de destruição e morte pelo estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, as rajadas de vento ultrapassaram os 140 km por hora no litoral sul. Já de acordo com a Defesa Civil, pelo menos 52 municípios gaúchos foram atingidos e cerca de 670 mil residências continuam sem luz. Uma pessoa morreu e 23 ficaram feridas devido aos impactos dos temporais. Em Porto Alegre, as tempestades derrubaram árvores, deixaram semáforos fora de operação e causaram transtornos para a população. Dia de muito trabalho para as equipes de manejo arbóreo. Pelo menos 12 árvores caíram por causa dos fortes ventos provocados pelo ciclone extra-tropical em Porto Alegre. Segundo a Defesa Civil, as rajadas na capital chegaram perto dos 60 km por hora. De ontem para hoje, choveu metade do esperado para o mês inteiro, cerca de 70 mm, volume menor do que a chuva desencadeada pelo ciclone de junho. Ainda não há registro de famílias desalojadas. Apesar de não ser forte, a chuva caiu quase o dia todo, com breves intervalos na capital gaúcha. Aqui na zona sul da cidade, no bairro Guarujá, a força do ciclone pôde ser vista melhor na orla. O Guaíba apresentava ondas fortes e nível bastante elevado durante a tarde. Mas a água não chegava a invadir as avenidas próximas. Na unidade de saúde Glória, também na zona sul, portas fechadas por conta do acúmulo de água e falta de internet. O cartaz na porta indicava outros postos da redondeza para quem precisasse de atendimento. Pelo menos cinco unidades de saúde também atenderam com restrições devido a problemas causados pela chuva. Já no trânsito, movimento abaixo da média. Muitos funcionários foram liberados para trabalharem de casa. E as escolas estaduais e municipais permaneceram fechadas. Em todo o estado, 52 municípios registraram danos com famílias desabrigadas, cheias, interrupções de vias e falta de luz. Na região norte, o município de Sede Nova decretou situação de calamidade pública devido aos estragos provocados pelo ciclone. No sul do estado, em Rio Grande, o fenômeno deixou uma vítima fatal, atingida por uma árvore que caiu sobre a sua própria casa. Em Montenegro, a prefeitura do município alertou os moradores sobre o aumento do nível do rio Caí. Atenção, atenção, moradores. A prefeitura de Montenegro informa que o rio Caí deve transportar ainda nesta manhã. Em São Sebastião do Caí, mais de 50 famílias tiveram que deixar as casas por causa da cheia do rio, que subiu cerca de 15 centímetros por hora durante a manhã. No litoral, a estrutura da Festa do Peixe de Tramandaí foi arrancada pela ventania. A previsão da prefeitura é de que o evento volte a receber visitantes no sábado. O ginásio do município também foi destelhado. Já em Pelotas, a chuva ultrapassou mais da metade do volume previsto para o mês inteiro de julho. Na cidade, o ciclone deixou um rastro de destruição, com árvores caídas e ruas alagadas. Nos municípios da fronteira oeste, a situação do rio Uruguai preocupa. Por conta das fortes chuvas, em Porto Mauá, o nível da água já ultrapassa os 10 metros acima do normal. No noroeste do estado, a cidade de Sede Nova foi uma das mais atingidas pelas rajadas. Ao menos 15 pessoas ficaram feridas, sendo que uma teve que ser hospitalizada, mas não corre risco de vida. Em Campo Novo, o fenômeno também afetou a rotina de mais de 140 famílias que ficaram desabrigadas. Uma central de apoio aos moradores foi montada no ginásio municipal, com distribuição de marmitas, lonas, agasalhos, cobertas e colchões. No interior de Humaitá, propriedades rurais foram devastadas, como esta floresta de eucaliptos, destruída pela força dos ventos. Em Rio Grande, uma morte foi confirmada pela defesa civil após a queda de uma árvore, que destruiu a casa do morador, um homem de 68 anos, que morava no bairro Maria dos Anjos. E a passagem das tempestades também gerou bloqueios nas estradas gaúchas. A recuperação de muitos trechos depende da melhora nas cheias causadas pelas chuvas. Outros vão precisar de análise e reparo nos próximos dias. A gente vai conferir agora onde estão essas interrupções. No Vale do Taquari, foi bloqueada a ERS 129, na altura dos quilômetros 13 e 14, entre Bom Retiro do Sul e Estrela, e no quilômetro 50, entre Estrela e Colinas. Na região carbonífera, está impedida a passagem nos quilômetros 29 e 31 da ERS 130, entre General Câmara e Mariante, por conta da inundação causada pela chuva no trecho. Já na Serra, o bloqueio é total na VRS 826, entre Farroupilha e Alto Feliz. Estão sendo avaliados possíveis danos no trecho, que havia passado por reparo depois da passagem do ciclone de junho. No litoral norte, na ERS 030, a ponte do Caraá está bloqueada no quilômetro 1.7, entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá. A interrupção aconteceu por conta do transbordamento do Arroio Carvalho. Também nesta região, mas na ERS 494, na ponte do Morro Azul, houve suspensão de passagem. No mesmo local, em junho, a cabeceira da ponte já havia sido afetada. Agora, o desvio foi totalmente bloqueado, até nova avaliação de prejuízos causados pela chuva. E na região metropolitana, em Santo Antônio da Patrulha, o desvio provisório no quilômetro 3.5 da ERS 474, continua bloqueado em função da elevação no nível do Arroio Pereira. Pois é, e a gente volta a falar da metade sul, que foi muito afetada pelas tempestades. Lá em Pelotas tem muita gente sem luz e Rio Grande registrou essa lamentável perda de um morador. E a gente vai saber como está a situação agora na cidade com o ordenador da Defesa Civil de Rio Grande, o Rudy Machado, que pelo que a gente está podendo acompanhar, está aí também com o prefeito Fábio Branco, prefeito de Rio Grande, e a gente quer começar registrando o nosso pesar com relação a essa perda desse morador. E queria perguntar, prefeito, ordenador, já tem mais informações sobre essa pessoa que faleceu, esse senhor? Ele morava numa região mais afastada, morava sozinho? A gente tem mais detalhes da circunstância dessa morte? Bem-vindos aqui ao Redação TVE. Obrigado, realmente nós lamentamos esse falecimento de um senhor de 50 anos. Não chegou para mim ainda o nome, mas realmente já foi divulgado, já foi liberado. Uma árvore caiu em cima da casa e infelizmente em cima da cama dele, onde ele estava. Então nós tivemos essa perda lamentável e vários danos, né? Realmente esse ciclone afetou bastante, tem afetado bastante as pessoas aqui e um esforço enorme. Eu estou aqui com o Rudy, que é o coordenador da Defesa Civil, que desde ontem, de madrugada, desde ontem à tarde, na verdade, já estava se preparando. Todo um plano de contingência, tudo organizado, mas o ciclone veio mais forte, né? Foi, realmente superou, assim, a nossa expectativa. Pois é, prefeito. Ia perguntar justamente isso para o senhor, né? A gente sabe, né, que tinha uma previsão, mas não se imaginava tão forte, né? Vocês tiveram tempo para emitir mais alertas? Como é que foi essa chegada? Não, nós emitimos todos os alertas. Assim, o alerta foi dado, né? Seja pela Defesa Civil Estadual, foi se alterando ao longo do tempo e também nós íamos monitorando aqui, a própria Defesa Civil vinha monitorando e avisando. Claro que como foi acima do esperado e não tinha realmente, foi pela madrugada que aumentou o vento, subiu o nível da lagoa e o vento e a chuva muito forte por muito tempo. Então, nós tivemos, assim, uma chuva de mais de 100 milímetros, menos de uma hora, mas choveu duas horas torrencialmente e vento também chegando a mais de 140, 146, 147 quilômetros, nós tivemos mar registrado aqui no município do Rio Grande. Então, onde esse vento mais forte passou, deu os transtornos maiores. Então, por mais preparados que nós estivéssemos, e aí eu dou os parabéns aqui, agradeço toda a comunidade Rio Grande, que tem sido muito colaborativa, se colocando à disposição e desde ontem trabalhando enormemente para que a gente possa minimamente colocar a cidade em ordem. Então, a prioridade foi na retomada, hoje nós estamos ainda aqui no município cerca de 100 mil residências ainda sem luz, tivemos mais, agora estão aos poucos, a CE Equatorial está colocando. Nós tivemos muitas árvores caídas, nem temos esse levantamento ainda, porque não é a nossa preocupação ainda fazer o levantamento. Acabava de dizer aqui com o Rude, combinando com ele, que a nossa prioridade é fazer com que a gente possa dar segurança à vida das pessoas, fazer com que a gente possa, e tiramos várias árvores das ruas, da rede elétrica e uma parceria com a CE Equatorial para que a gente possa colaborar, fazer com que possamos ligar o maior número de redes possíveis nas residências para que as pessoas possam ter. Hoje mesmo, eu passei o dia inteiro sem comunicação de telefone celular. Então, as pessoas também estão sem luz e sem um pouco de comunicação, mas todo o esforço que a gente tem feito é para colaborar e ajudar essas pessoas, principalmente as que estão mais necessitadas e precisando mais. Desculpa que eu não respondi, a pessoa que faleceu, ela é do bairro Maria dos Anjos, é numa região urbana nossa, não é distante, é uma região que sempre tem uma preocupação nossa, mas nós tivemos essa fatalidade. Prefeito, o senhor registrou nessa questão do sinal da conexão que está tão presente no nosso dia a dia e realmente até a gente aqui, a nossa produção, para agendar as entrevistas foi difícil, a gente está percebendo que realmente está difícil descomunicar, então a gente desde já agradece a sua disponibilidade. E, prefeito, voltando a falar dos estragos aí, a gente recebeu muitos relatos de inundação, destruição ali no cassino também, casas destelhadas. O que o senhor pode nos trazer um pouco do relato do que o senhor foi observando ao longo desse trabalho junto com a defesa civil, do que está acontecendo? Para quem não está aí, que o senhor nos conte um pouco mais do que a população está vivendo aí. Não, assim, eu posso te colocar que dos últimos anos, eu não tenho dúvida, talvez aí dos últimos 50 anos, foi a situação mais crítica que nós tivemos em termos de água. Por que eu digo água? Pelo volume de chuva, pela condição da Lagoa dos Patos, também que pela situação do vento, ela subiu o seu nível, então isso dificultou bastante. Nós tivemos aí ruas cheias, né, de enchendo casas e tudo, que normalmente nunca se tem, quanto se tem no inverno, chuvas intensas, mas nunca tivemos assim a situação que nós tivemos essa madrugada hoje. Temos árvores caídas também, então há bastante tempo, há muitos anos, que nós não tínhamos uma situação deste nível de um ciclone etotropical, né, que sempre se prepara para isso, mas como eu disse, infelizmente, veio para nós assim, acima da média do que nós esperávamos e principalmente pelas condições da nossa Lagoa, nos realmente dificultou mais a situação. Então, em termos de água nas vias, muitas árvores caídas, nós temos ainda, a equipe ainda está na rua, são várias equipes, o Rude pode até colocar melhor, mas são várias equipes, entrega do lona, são várias equipes fazendo com essas, com as árvores, né, ou cortando as árvores, com equipes com moto-serra, junto com a serra equatorial, para que a gente possa colocar minimamente as condições das pessoas. Ainda hoje, pedimos para que as pessoas pudessem ficar em casa, né, que isso traria um pouco mais de segurança e pudesse a Prefeitura fazer essa avaliação e poder trabalhar pontualmente nessas áreas mais delicadas, mais perigosas que ainda nós temos. A chuva, agora que deu uma estiada, passou o dia inteiro chovendo, o vento acalmou um pouco e agora vamos fazer essa avaliação final do dia de hoje. Que bom, né, prefeito? E amanhã, assim, e amanhã poder fazer o fechamento. Sim, a gente sabe que essa reconstrução, né, deve levar muitos dias, a gente vai com certeza voltar a falar aí, né, com a sua equipe e a gente agradece demais a sua entrevista, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e também o ordenador da Defesa Civil de Rio Grande, o Rude Machado, que estava aí com o senhor na câmera, né, a gente volta a falar em outro momento, né, segue acompanhando aí a situação e desejamos aí muita força, né, e um bom trabalho para o senhor, para a equipe e para todos os rio-grandinos aí. Muito obrigada, uma boa noite dentro do possível. Não, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição, vamos continuar trabalhando intensamente, todas as informações vão repassar e ficamos à disposição, tanto eu quanto o Rude aqui, para esclarecer e dar as informações corretas à sociedade gaúcha. Obrigada mais uma vez, prefeito. E depois de todos esses transtornos causados pelos temporais, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja devido ao risco de queda brusca das temperaturas nos próximos dias. O aviso é válido até às 10 horas da manhã de sábado e chama a atenção para os perigos com a saúde por conta do frio e das mínimas, que podem chegar abaixo de zero grau. Nós vamos ver agora como o tempo fica amanhã no nosso Mapa da Previsão. A sexta-feira começa chuvosa na faixa leste do estado, mas a instabilidade diminui ao longo do dia. O ciclone extra-tropical se afasta de vez para o oceano e o tempo firma totalmente na metade oeste, com sol entre nuvens. A chegada de uma massa de ar polar deve aumentar o frio. Há chance de neve e chuva congelada em alguns pontos da Serra Gaúcha nas primeiras horas da manhã. Em Porto Alegre, variação de 8 a 14 graus. Entre 3 a 10 em Bento Gonçalves. E em Erechim, os termômetros vão dos 5 aos 9 graus. Pois é, e a cheia das águas é outra preocupação que segue em várias regiões do estado, incluindo São Sebastião do Caí. E a gente fala mais sobre esse cenário difícil que os gaúchos estão enfrentando com o comandante da Defesa Civil de São Sebastião do Caí, o Enio dos Santos, que se conecta conosco. Comandante, a gente acompanhou e traz agora para quem está nos assistindo que a sua equipe tem feito várias medições. Como é que está o ritmo que vem subindo o rio Caí? Como é que está a avaliação da Defesa Civil desse risco grande de inundação? Bem-vindo aqui ao Redação TV. Boa noite. Obrigado pelo convite, primeiramente. Sempre lembrando que é muito importante a gente passar essas informações para a população. Bom, nesse momento, o rio está apresentando um nível ainda de elevação, mas já bem para aquele ponto de estagnação. Sendo que nessa última hora da medição que nós fizemos das 17 às 18 horas, ele apresentou apenas 2 centímetros de elevação. Nesse ritmo que ele segue aí, a gente tem uma perspectiva que na próxima hora ele já vai estagnar, vai se manter nessa... Já é considerado uma estagnação o nível de elevação dele, né? Mas ele atingiu uma parte razoável aqui da população ribeirinha, né? E nós, agindo num trabalho preventivo, fizemos a remoção já desde a tarde de ontem das primeiras famílias a serem atingidas. Isso foi um trabalho que ontem envolveu 23 famílias removidas para um abrigo do município e, posteriormente, na manhã de hoje, a partir das 5 e meia da manhã, nós gradativamente, como novamente um trabalho de prevenção, ou seja, antes da água realmente entrar na residência, removemos mais famílias. Agora, no total, nós temos aí, em abrigo do município, 60 famílias que totalizam aí 194 pessoas, dessas aí 33 crianças, né? Que estão aí sendo atendidas pela administração aqui, pelas nossas equipes. Sim. E o principal trabalho, né? Se é que pode se dizer assim, né? A gente sabe que são várias frentes, mas tem sido de remover essas comunidades. Tem também estragos, né? Que a Defesa Civil também está tendo que lidar com eles. Como é que estão as outras frentes de trabalho, né? E da Defesa Civil? Olha, para ser bem franca, nós estamos ainda trabalhando sobre os estragos causados no último evento que teve aqui no município, que foi muito forte. O de junho, né, comandante? O senhor menciona o de junho, né? Isso, de junho. Isso aí. Esse evento que aconteceu, ele causou deslizamento em alguns pontos, em algumas vias do município. As estradas do interior, bastante danificado, que demandou um trabalho muito árduo da administração, através da Secretaria de Obras, Agricultura, né? Para mitigar esses efeitos aí daqueles eventos do dia 16. Hoje, com esse evento de ontem para hoje, e nós fazendo um trabalho de prevenção, praticamente não houve estragos maiores. apenas essa questão da água invadindo as residências, né? E com o nosso trabalho preventivo aqui com a minha equipe da Defesa Civil, que nos acompanha, a Secretaria de Obras, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria da Saúde, com todos envolvidos, a gente fazendo esse trabalho de prevenção, conseguiu que as pessoas não perdessem seus pertences, removendo eles antes de terem as suas casas, as suas residências invadidas pelas águas. E qual a expectativa para as próximas horas, comandante? Essa, né, a gente está vendo a chuva ceder um pouco por aí também, isso deve ajudar? Com certeza. Na realidade, a nossa expectativa aqui sempre é referente à cabeceira do rio, né? O que sobe, o que chove acima, na bacia do rio cair, né? A nossa topografia aqui, ela é muito íngreme nas suas margens do rio cair, então, a chuva, ela corre rapidamente para o leito do rio. E isso, então, a gente acompanhando as chuvas na nossa bacia dos afluentes, a gente já tem a expectativa, então, dessas cheias que chegam aqui no nosso município, né? E tendo esses dados aí através da nossa regional aqui da Defesa Civil, aí com o Tenente Coronel Sandro e seus adjuntos aí, nos fornecendo dados, informações, precipitações, do que acontece anterior à nossa localidade, a gente trabalha nessa atuação aí preventiva, então, de remoção das pessoas para que tenham os seus efeitos aí mitigados aí referentes às cheias aqui na nossa área, né? O nosso município, ele é recorrente de cheias, por ele ter... São Sebastião do Caí tem mais de 140 anos e cresceu à margem do rio Caí, né? A cidade, então, nós temos uma área habitacional numa área alagável, infelizmente, né? Sim, e aí, nesse momento, né, comandante, a população está acostumada, mas claro, né? A gente sabe que é difícil, muita gente, como o senhor mencionava, né? Também pessoas desabrigadas, agora o frio, né? Muita gente longe de casa, então, a gente deixa a nossa solidariedade aqui, desejam um ótimo trabalho para o senhor e para a sua equipe, o comandante da Defesa Civil de São Sebastião do Caí, Enio dos Santos, e a gente, ao longo ainda dessa semana, né? Volto a trazer informações aí do município. Agradeço demais o seu tempo aí, né? E da sua equipe de falar conosco em meio a tanto trabalho, né? Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite dentro das possibilidades. Obrigado igualmente a todos. Obrigada. E o governo gaúcho pediu à população que permaneça em alerta nos próximos dias. Ele mencionou isso devido aos possíveis efeitos da alta dos rios após a passagem do ciclone. O governador em exercício, Gabriel Souza, falou sobre as ações do Estado para auxiliar a população e afirmou que o evento climático teve caráter extraordinário, com impactos em todo o Rio Grande do Sul. E, bom, nosso tempo estourou, então a gente se despede, encerra agora o... Ou, melhor dizendo, agora a gente encerra lembrando, né? Tentando aí puxar um pouco do alto astral desse dia do rock, né? Em Porto Alegre aqui, foi preciso transferir um dos shows comemorativos ao Dia Mundial do Rock. A apresentação gratuita no Centro Histórico terá Carlinhos Carneiro, a banda Império da Lã e Saulo Fitts. A nova data da comemoração ficou para o próximo dia 21 de julho, por conta da previsão de chuva que permanece aí, né? Como a gente viu, para toda essa semana. Na ocasião, será montado um palco em frente ao Paço Municipal. As apresentações começam às 4 da tarde. A gente encerra com o rock da Império da Lã. Nós voltamos amanhã às 6 e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. Adelaide, eu disse que te amava, mostrei que te curtia, mas você nem deu bola, Adelaide. Adelaide, você só reclamava de tudo o que eu comia e com quem eu falava, Adelaide. Eu não quero mais saber do seu amor estranho. O seu amor estranho que deixa doente. Adelaide, sua boba é boba demais. Eu não quero mais saber do seu amor estranho. O seu amor estranho está me deixando quente. Adelaide, Adelaide, você só implicava com tudo o que eu fazia e com quem eu andava, Adelaide. Adelaide, a gente já não dava, só a gente não via, mas a gente insistia, né? Adelaide, eu não quero mais saber do seu amor estranho. O seu amor estranho deixa doente. Adelaide, sua boba é boba demais. Eu não quero mais saber do seu amor estranho. O seu amor estranho deixa doente. Adelaide, sua boba. Ah! 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 O que aconteceu entre a sua prima e eu? Adelaide, você ignorou o que aconteceu entre a sua prima e eu? Adelaide, por favor, olha pra mim. Olha pra mim, Adelaide! Eu não quero mais sair.